Os biomas brasileiros, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Pantanal, já são patrimônio nacionais. É da política de cotas, né? Vocês são frutos dessa política afirmativa que está mudando o país. Que vocês vieram aqui, vocês já são formados. Podiam não vir, mas vieram ser solidários com as causas do povo brasileiro. Faço uma atualização da situação de calamidade, como eu disse na abertura, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. O 4653 de 2023, fruto do trabalho de todos vocês. Vocês cumpriam a missão, vieram de uma viagem longa. Eu sei que foram meses e meses de um trabalho coletivo e por isso que chegaram aqui. Debater, discutir, concordar, discordar faz parte do parlamento.